Oiê, salut, ça va? Olá, gente bonita, tudo bem? Estou aqui passando pelo seu feed para te contar um segredo. Que formar frase em francês não é um bicho de sete cabeças, tá? Formar frase em francês é uma coisa simples, a coisa mais simples que tem porque ela é parecida com o português. E por que eu estou falando isso do nada? Porque simplesmente, sendo professora e trabalhando no francês ativo, eu vejo muita gente, muita gente travada, muita gente estressada, muita gente que sente calafrio em não conseguir formar frase. Realmente é uma coisa que eu fico triste porque, gente, é uma coisa simples. Então vamos lá, aprendendo, já fica mais seguro na questão de formação de frase. E isso eu vou conseguir te dar mais segurança graças à técnica de derivação. O que é essa técnica aqui? Bom, já precisa saber a base das bases, que é o padrão em francês e que é igual em português. Toda frase vai respeitar um padrão que é sujeito mais o verbo mais o complemento. Isso é o padrão de nossos dois idiomas, que é o português e o francês. Então sempre é SVO, essa forma aqui. SVO, SVO, SVO. Alguns exemplos com vários verbos para começar a pegar o jeito e entender melhor essa técnica de derivação, que é combinar elemento para formar frase e várias frases. Você pode pegar só um verbo e criar vários contextos, vários significados, frases variadas e simples. Então bora, 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 bora. Prendre, que é o verbo pegar, traduzido literalmente. Mas você vai ver que dependendo do contexto ele pode ter outro significado, tá? Então vamos lá. O primeiro significado é com meio de transporte. Prendre o bus. Pegar o ônibus, né? Então, eu pego o bus todos os dias. Por sujeito, a gente respeita o padrão. Sujeito, sujeito, je, eu, prendo, pego, prendo, complemento, le bus. Complemento é o ônibus e o verbo é prender, pegar, né? Então, je prendo le bus. E eu acrescentei uma frequência porque eu estava afim mesmo. Então, coloquei um pequeno bônus aqui, que é a frequência. Tous les jours, todos os dias. Tous les jours. Porque faz uma frase mais completa, né? Mais bacana. Então, je prende le bus tous les jours. Então, eu respeitei meu padrão, que é sujeito, verbo, complemento. E, além disso, eu até acrescentei uma frequência para dar uma coisa mais bonitinha mesmo. Pego o ônibus todos os dias, né? Seria isso. Outro contexto, bebida. Prendre um café. Prendre plus um café. Prendre mais um café. Então, tomar café. Essa forma aí, essa combinação, fica assim para o significado. Tomar um café. Ela prende um café. Ela toma um café. Ela prende um café. Ela prende um café. Sujeito. Ela verba. Prende complemento. Um café. Sujeito, verbo, complemento. Troisième exemplo. Terceiro exemplo aqui. Prendre son temps. Prendre son temps, que é levar um tempo, seguir seu ritmo, aproveitar, né? Fazer as coisas no seu ritmo, sabe? Não apressado. Fazer as coisas no seu ritmo. Tu prende ton temps. Você faz as coisas no seu ritmo. Tu prende ton temps. Tu prende ton temps. Tu prende ton temps. Sujeito. Sujeito. Tu. Verbo. Verbo. Prende. Determinant possessif. Que é... Ele vai acompanhar o substantivo, né? É um tipo de artigo. Só que ele está aqui para expressar a possessão. Que é meu tempo. Seu tempo. Seu tempo. Meu tempo. Seu tempo. Isso é possessivo. Mas são artigos, né? Eles não vão substituir algo. Eles estão aqui para introduzir, tá? Então, determinant possessif. Introduzir uma possessão. Determinant possessif. Ton. Seu. Ton. 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 Você está fazendo as coisas no seu tempo. Parabéns. No seu tempo, hein? Seu tempo. Ton. Ton. Voilà. Se prende. Se prende. Aqui é uma forma um pouco diferente. Que é reflexiva. O que é reflexiva é quando a ação se aplica na pessoa mesmo. Então, aqui. Se prende por. Que é se achar. Se gabando. Se gabar. Se gabar. Se gabando. Se gabar, né? Vou melhor falar no infinitivo aqui. Se gabar. Então, vou. Vou. Por que? Por que vou. Por que? O que você acha que é? Vou. Por que? Vou. Vou. Por que? Por que? Vou. Sujeito. Pronome sujeito. O outro vou. Não é um pronome sujeito. O outro vou. É uma marca. É a marca do verbo pronominal. Né? É uma marca que explica que a ação está se aplicando no próprio sujeito. No caso, vou. Então, isso tudo é o verbo, tá? Vou. Proner. É o verbo junto. Não é sujeito. É verbo. Vou. Sujeito. Verbo. Vou. 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 Para quê? Né? Vou. Vou. La reine d'Angleterre. Outro complemento. A reine da Inglaterra? O que você acha que é sério? A reine da Inglaterra? Então, você está zombando a pessoa. Você está colocando ela no lugar dela. Tipo, não precisa se achar, entender? Você não é a reine da Inglaterra. Continuando com o metro. O metro que é traduzido também, novamente, literalmente, seria por. Mas não é só por. Você vai ver. Depende do contexto. É graças à técnica de derivação que você começa a entender isso. Que um verbo não tem sempre o mesmo significado em vários contextos e várias frases. Então, derivando de novo. Metro la table. Metro la table. Por a mesa. Aqui a ação. Colocando o complemento mesa fica por a mesa. Atividade cotidiana. Por a mesa. Metro la table. Então, tu. Sujeito. A mi. Verbo no passado. Plus la table. Complemento. A mesa. Você. Qual é a mesa? Tu. A mi. La table. Outro contexto. Metro en bouteille. Metro en bouteille. Sujeito. Exemplo aí com essa expressão, né? Sujeito. Se vim. Se vim. Que é o sujeito. Esse vinho. Se vim. Verbo. Verbo. E mi. E mi. Foi engarrafado. Vamos dizer assim. E mi. Em bouteille. A Bordeaux. E mi. Em bouteille. A Bordeaux. E mi. É o verbo no passado também. Mesmo passado que é na frase anterior, né? Se vim. E mi. Em bouteille. A Bordeaux. Esse vinho foi engarrafado em Bordeaux. Se vim. E mi. Em bouteille. Em bouteille. Abordou sujeito, verbo, complemento e localidade, no caso que eu decidi colocar uma cidade aqui, tá? Então, aqui é para expressar o engarrafamento, né? Metro en bouteille seria engarrafar, engarrafar, né? Metro la table, você sabe, mas sabe o cotidiano. Continuando com outra coisa. Aviso. Aviso. Né? Avisar. Metro en garde. Metro en garde. Avisar. Hã? Metro en garde. Então, começamos aqui com o exemplo. Je. Te. Me. En garde. Je te me. En garde. Sujeito. Je. Plus pronom. Complemento. Que é te. O pronom complemento é um pronome que vai substituir a pessoa com quem você está falando. Eu te aviso. Igual em português. Eu te aviso. Te avisei. Olha lá. Se a gente pensa em Timaya, é o melhor que te avisei. Então, é isso, né? Je te me en garde. Je te me en garde. Sujeito. Sujeito. Je. Pronom complemento. Pronome complemento. Te. Me. Verbo. En garde. Complemento. Se tu me touches, tu vas lo regretter. Eu estou te avisando. Me toque e você vai se arrepender. Se tu me touches, tu vas lo regretter. Se você me tocar, você vai se arrepender. Metro en robe. Também temos o contexto. Por. O vestir. Algo. Donc, metro en robe. Metro, sim, pode ter também o sentido de vestir. Vestir algo. Uma peça de roupa. Então, por exemplo, aqui é um vestido, né? Então, por um vestido. Algo. Tempo. Começamos com o tempo agora. Aujourd'hui. Hoje. Aujourd'hui. Plus verbo. Je me. Je me. E o sujeito. Esse J aqui. Então, eu vou colocar de uma forma melhor para vocês entenderem que aqui é o verbo. E aqui é o sujeito. J apóstrofo. Sujeito. Prontinho. Então, sujeito. Eu vou colocar em francês, tá, gente? Vocês aceitam? Voilà. Sujeito. J apóstrofo. J apóstrofo. Sujeito. Verbo. Emi. Plus complemento. Uma robe. Uma robe. Complemento. É um vestido aqui, tá? Então, seria. J'ai mis. Hoje. J'ai mis. Uma robe. Qu'est-ce que tu en penses? Hoje. Eu coloquei um vestido. O que acha? O que acha? Qu'est-ce que tu en penses? 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 Mas, aqui, eu tô dando exemplos mais vastos pra você ver o quanto que a técnica de derivação pode ser útil. Mas, aqui, vamos focar no que eu descrevi, que é tempo, sujeito, verbo, complemento, né? O tempo, você pode colocar no início ou no final da frase, por exemplo. Dá pra inverter. J'ai mis une robe aujourd'hui. J'ai mis une robe aujourd'hui. Dá pra falar também, viu? Então, aujourd'hui, j'ai mis une robe. Qu'est-ce que tu en penses? Hoje, eu coloquei um vestido. O que acha? O que acha? Qu'est-ce que tu en penses? Joer. E agora, com o verbo joer, que é jogar. Mas, você vai perceber também que o verbo jogar pode ser usado em vários significados. Porque, inclusive, o verbo joer é um verbo só pra vários significados portugueses. Tocar, jogar, atuar. Várias coisas. Então, vamos nessa. Joer de la guitare. No caso aqui, tocar violão. Tocar violão. Joer de la guitare. Começamos com o exemplo. Sujet. Sujeito. Je. Verbo. Verbo. Jou. Complemento. Complemento. De la guitare dans un groupe. Je joue de la guitare dans un groupe. Não tem quatro, tá, gente? Je joue de la guitare dans un groupe. Eu toco violão numa banda. Eu toco violão numa banda. Eu toco violão numa banda. Je joue de la guitare dans un groupe. Sujeito. Verbo. Complemento. Sujeito. Je. Verbo. Jou. Conjugado na primeira pessoa do singular, né? No presente. E complemento. Guitarra. Guitarra não, desculpa. Violão. Jouer plus Achados dos Colossos. Pra quem não conhece, é um jogo, tá, gente? Um jogo. Um videogame. Um videogame, tá bom? Achados dos Colossos é um videogame. Tem gente que vai conhecer e tem gente que não, por isso que eu especifico. Aujourd'hui, elle joue Achados dos Colossos. Donc, aujourd'hui, que é o tempo, vocês lembram, né? Hoje. Elle. Suje. Suje, que é o sujeito, né? Suje. Tant. Tant, voilà. Donc, aujourd'hui, tant. Elle, sujet. Jou. Verbo. Chados dos Colossos. Complemento. Voilà. Hoje, ela joga Achados dos Colossos. Videogame, tá bom? Jogar de videogame. O outro, ela toca Violon, toca Instrumento. Agora, esse contexto é videogame. Jogar no videogame. Outra coisa, jogar com brinquedo. Jouer avec des Legos. Jouer avec des Legos. Quand. Donc, tant. Eu vou escrever em francês, tá, gente? Quand. Passé. Enfant. Souvenir. Donc, aqui, ó. Quand. Elle était petite. Elle jouait avec des Legos. Quand. Elle était petite. Donc, elle é o sujeito. Eté. É um verbo no passado. É um passado um pouco diferente. Vocês estão percebendo? É um passado da infância, das lembranças, né? Donc, quand elle était petite. Elle jouait avec des Legos. Voilà. Donc, isso aqui é o complemento. Vocês lembram? Avec des Legos é o complemento. Complemento. Jouer é o verbo. Imparfait. Que é um passé. Um passado, né? Verbo. Elle. Sujet. Petite. Adjectif. Né? Adjectif. Eté. Verbo. O passé. Verbo no passado. Et elle, que é o sujeito. Sujet. 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 Tá bom? Então, é assim. Técnica da derivação. Tempo, sujeito, verbo, complemento. Sempre. Né? Quando ela era pequena, ela jogava com Legos. Tá? Esse tempo equivale a isso, né? Quando ela era pequena, ela jogava com Legos. Jouer avec des Legos. Jouer le rôle de Fédère. E aí, é o único e o último significado que eu dei pra vocês, que é interpretar. Atuar. Atuar um papel, né? Ter um papel num filme ou no teatro. Jouer le rôle de Fédère. Jouer le rôle de Fédère. Donc, sujet. J'apóstrofo, que é o sujeito. Sujet. J'apóstrofo, que é o sujeito. Verbo, que é o avoir. Aqui, né? Estudo aqui. É o verbo. E o déjà é um adverbio, tá? O déjà é um adverbio. Pra não se confundir, vou colocar o verbo em colorido aqui. Voilà. Orange. Laranja. Orange. Voilà, voilà. Verbo, hein? Pra se composer. Passado. Também. Então, j'ai déjà joué le rôle de Fédère, que é o complemento. E a gente vai colocar um local no teatro. O teatro. O teatro. Eu já fiz o papel da Fédère no teatro. Seria isso a frase. J'ai déjà joué le rôle de Fédère au teatro. Belezinha, gente. Conseguiu entender? Eu te ajudei. Comenta aí embaixo, nos comentários, tá bom? E segue lá, gente. Que a gente tá sempre aqui pra te ajudar, te apoiar, te orientar, te fazer rir. Enfim, tudo de positivo. Tudo de bom pra vocês. Fui. À bientôt.